A noite caiu Lava e a cama queimava com tanto prazer E tantos desejos, carícias e beijos, delírio e calor Chegou a madrugada e a gente se amava com cheiro de amor Você era minha escrava e rainha, deusa em meus braços E eu te adorei, um plebeu feito um rei E te amou sem cansaço Em nosso abandono, sem trégua, sem sono, a noite passou Chegou o outro dia, a gente queria mais cheiro de amor A gente se quer, pro que der e vier Porque somos assim Tudo que eu faço com desembaraço, você faz em mim Com o mesmo carinho, estamos juntinhos no risco e na dor E na hora da cama, a gente se ama com cheiro de amor Você era minha escrava e rainha, deusa em meus braços E eu te adorei, um plebeu feito um rei E te amou sem cansaço Em nosso abandono, sem trégua, sem sono, a noite passou Chegou o outro dia, a gente queria mais cheiro de amor